Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petraltina, e que roguem a Deus que nenhuma injustiça se comenta nesse programa. Se eu lembrar vocês, o curso A Consciência de Imortalidade, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virginia, de 11 a 16 de outubro de 2010, informações e inscrições no seu eduíferro, e-mail eduí.ferro.uol.com.br, ou telefone 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Também queria pedir a vocês que divulguem a petição pela libertação do Coronel Luiz Alfonso Plastas Vega, embora o acontecimento tenha se dado fora do Brasil, e não pareça uma coisa tão importante à primeira vista, eu garanto para vocês que este caso é o eixo em torno do qual está rodando todo o destino da América Latina e do Brasil, inclusive. Se o Coronel Plastas continuar na cadeia, e o pessoal que eu colocou lá continuar impune, então é garantida a vitória das FARC, do Foro de São Paulo, etc., etc., com o passo fundamental que eles deram para dominar a Colômbia através de um golpe de Estado judiciário. Porque o pessoal, as FARC têm o apoio de 2% da população colombiana, quer dizer, esses 2% são os membros das FARC, seus parentes e amigos. 98% da população os odeia, mas odeia mesmo, tanto que elegeram o Juan Manuel Santos, porque ele prometeu acabar com a FARC. O lema dele é FARC, FARC, seu tempo acabou. E já mostrou que está afim de agir, mesmo com esse ataque no qual eles mataram lá o Mono Rojói e cataram mais laptops, ainda mais comprometedores que os do Raul Reis. Então, o Juan Manuel Santos foi eleito principalmente com o programa de extinção das FARC. E, agora, o pessoal das FARC se infiltrou no sistema judiciário e tem usado isso como instrumento de vingança. E o principal alvo de vingança deles era o Coronel Plaza Vega. Por quê? Porque, além dele ter desalojado os terroristas do M-19 que ocuparam o Palácio de Justiça em 1985, ele chefiou inúmeras operações militares que deram um prejuízo monstro ao pessoal das FARC. Doeu no bolso, que é a parte mais sensível dessas criaturas. Ele conseguiu recuperar bilhões que essa gente tinha, ou ganhou ilicitamente. O tráfico de drogas, ou com sequestro, ou roubado. E ele devolveu tudo isso aos cofres públicos. Eles jamais o perdoaram por isso. Uns anos atrás tentaram umas acusações de corrupção, inventaram lá um monte de coisas, não deu nada porque se provou que o Coronel estava totalmente inocente. Passaram uns anos e eles tentaram de novo essa farsa dos onze desaparecidos. Onze desaparecidos aos quais eles nem deram sumiço. Os onze cadáveres estão lá guardados na geladeira da universidade. E essa porra dessa juíza, Maria Stella Rara, nunca permitiu que os exames de DNA, que os advogados de defesa tivessem acesso aos exames de DNA. Então, falaram uns desaparecidos. Ela mesma escondeu os cadáveres. Os cadáveres não estão desaparecidos, coisa nenhuma. Estão lá guardados. Então, montaram essa farsa monstruosa contra o Coronel Plaza Verde, que é o líder militar de maior prestígio na Colômbia, peitando o parlamento, peitando a presidência da República e peitando a opinião pública colombiana inteira. A sentença de uma juíza, que inclusive, após assinar, fugiu para a Alemanha, alegando a ameaça de morte que não aconteceram. A ameaça não é de morte, a ameaça é de colocá-la na cadeia por causa do que ela fez. Então, esse caso do Coronel Plaza Verde tem uma importância enorme, embora não pareça a primeira vista. Então, eu peço a vocês que divulguem essa petição. Essa petição, ela não é apenas uma tomada de posição, só para manifestar, colocar em... Ela não tem finalidade apenas de propaganda, como foi o caso do manifesto pela democracia. Ela não é uma baixa assinatura, é uma petição que será enviada, quando alcançar um certo número de assinatura, não precisa ser tão grande, mas precisa ter bastante gente, ser enviada ao presidente da Colômbia, a Rua Manoel Santos, mostrando que ali tem um monte de gente que está entendendo o que está acontecendo e nós vamos dar à presidência da Colômbia um apoio de que ela precisa para tomar uma providência contra essa gente. Então, não se trata apenas de uma tomada de posição, não se trata de mostrar, como é que se diz, expressar a nossa indignação, tudo isso é... Olha, eu sempre achei, a baixa assinatura é viadagem, não serve para nada. A não ser que seja uma petição para ser endereçada a uma autoridade específica, pedindo uma ação clara e determinada. Então, se tornará um documento oficial que será entregue à presidência da Colômbia e que será útil para a presidência da Colômbia. Então, por favor, divulguem e peçam para todos os seus amigos assinar aqui. O endereço é... www.seminariodefilosofia.org Toda hora nós estamos colocando novidades lá e também o site www.institutoolavodecarvalho.com www.seminariodefilosofia.org ou www.institutoolavodecarvalho.com O pessoal do Paraná que fundou o Instituto Olavo de Carvalho está oferecendo lá uma série de cursos muito interessante, dado por gente bem qualificada. O que esse pessoal está fazendo lá é a única promessa de futuro de sobrevivência da alta cultura no Brasil. A única. Presta atenção. Porque ninguém vai fazer nada. Universidades não vão fazer nada. Governo não vai fazer nada. Classe política não vai fazer nada. E mídia, sobretudo, não vai fazer nada. Só nós estamos tentando preservar e fazer frutificar a alta cultura no Brasil. Somente nós. Na hora que... Foi a minha avó que escolheu o meu nome. Olavo é uma palavra norueguesa que quer dizer sobrevivente. Então significa que morreu todo mundo, sobrou eu, porra. Então agora vocês vão ter que me aguentar. Porque só eu que estou na jogada. Infelizmente tem mais ninguém. Também... Queria pedir a vocês o seguinte. Que... Reparem no seguinte negócio. A Graça Salgueiro está fazendo um trabalho maravilhoso de informação a respeito de tudo que se passa na América Latina. O blog dela, http2.notalatina.blogspot.com ainda é a melhor fonte de informação sobre tudo que se passa na política latino-americana. O blog é frequentemente plagiado por esses sem vergonhas da grande mídia. Que, assim, eles esperam passar um tempo. Três meses, quatro meses, seis meses, a vez de um ano. E daí publicam. Um negócio que já saiu no Nota Latina um ano atrás sem citar a fonte. Isso é uma sacanagem. E esses caras estão ganhando. Você vê. O jornalista no Brasil ganha muito bem. Você vê. O Luiz Nassim foi contratado aí pelo governo para trabalhar lá na imprensa oficial, o DIP, Departamento de Imprensa de Propaganda do Lula, com um salário de 30 mil reais por mês. Isso aí não é brincadeira. Enquanto isso, está lá a Graça Salgueiro, fazendo das tripas coração para cumprir a missão que é dos outros, na verdade, e não está ganhando por nenhuma. Então, por favor, entre no site notalatina.blogspot.com e contribuam com essa verdadeira heroína, uma pessoa extraordinária, uma verdadeira patriota. Então, todos nós temos que contribuir e não fazemos mais do que a obrigação de contribuir. Nós temos que ajudar essa mulher. Ela está sozinha, isolada, não está ganhando nada. Enquanto está esse monte de vagabundo na imprensa, Zé Esmerval Pereira, Luiz Garcia, essa putada toda, está lá só para enganar e para plagiar os outros, com atraso. Também, a lembrar, o pessoal de Portugal, estou se formando em um grupo de alunos meus lá em Portugal, sob a liderança do José Roldão. Então, quem estiver interessado, eu acho que a formação desses grupos é extremamente útil. Escreva para José Roldão, tudo junto, José Roldão, sem acento no E e sem tio no A, joseroldão, arroba gmail.com O que é que o pessoal aqui dando palpite? Ele fica quietinho aí. Então, vejamos aqui. Vamos falar em nota latina, que é um artigo importantíssimo, importantíssimo, da Graça Salgueira, explicando que o famoso golpe do Mercador não foi golpe de coisa nenhuma, foi um circo, foi um negócio inventado pelo próprio Correia para se fazer de vítima e sair fortalecido. Você imagina, tipo, pessoal de polícia que consegue dar um golpe. O que é isso, porra? Eles estão lá simplesmente reclamando de uma coisa, que é o direito deles, e não havia ameaça nenhuma de golpe. A Correia já é apresentada como um golpe e imediatamente a Correola toda universal, a chamada opinião pública mundial, que é um treco que não existe, a opinião pública mundial, você tem cinco pessoas, começa a fazer barulho e manifestar apoio ao Correia, coitado Correia. Muito bem. Então, vamos ver se... Olha, o resultado da eleição no Brasil, eu acho o fator, a coisa mais significativa, mais importante, foi a votação do Tiririca. O resto é tudo palhaçada. A única coisa séria é a votação do Tiririca. Por quê? É o maior voto de protesto que já se fez na história do Brasil. Se aparece um sujeito dizendo, olha, eu não sei o que faz um deputado federal, mas eu também quero ser. Está certo? Eu sou a besta quadrada, não entendo por nenhuma disso, e voto no Tiririca, que pior que está, não fica. O cara aparece dizendo isso e votam nele. É claro que estão dizendo que o sistema inteiro é uma palhaçada e que ninguém o representa melhor do que o Tiririca. Então, o senhor Luiz Mercadante ficou indignado, para onde já se viu, olha, mas entre o Tiririca e o Mercadante, quem é o mais palhaço, meu Deus do céu? Eu me lembro claramente do desempenho do Mercadante. O Mercadante, já desceu na CPI dos anões do orçamento em 1993. O pessoal não tem mais memória. isso aí foram 17 anos atrás, mas eram os mesmos personagens. Naquela época, pela atuação deles ali, você já dava para prever tudo o que ia acontecer no país pelas duas décadas seguintes. Um analista atento, mas o único analista atento é que era eu, porra. Esse aqui é a merda, está entendendo? Um cara sozinho na lenda. Então, ali na época, já ficou claro. Primeiro, que o PT tem um serviço privado de inteligência. Tinha lá a CIA, a KGB do PT, que sabia tudo, 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 tudo a respeito de todo mundo. Inclusive, é assim, o negócio de romper sigilo bancário, não havia sigilo bancário para o PT. Ele abria a conta de quem quisesse, porra. Olha, um dia chegou lá o Zé Dias, se eu ficar usando um outro e ter dado propino para não sei o que, o Zé Dias, eu sabia até o número das cédulas. Não é um negócio incrível? Agora, o desempenho dele e do mercadante lá foi uma palhaçada, mas uma palhaçada. Uma hora que denunciaram, por exemplo, a empresa Odebrecht, que tinha desviado dinheiro na construção de não sei quantos aeroportos. A Odebrecht jamais construiu um aeroporto na vida. Daí, um dia apareceu lá um engenheiro da Odebrecht, que disse que estava guardando uns documentos secretos na casa dele. Apareceu lá, não foi nenhum deles, um outro cara que era do aliado do PT, até esqueceu o nome do filho da puta. Foi lá, mandou apreender 40 mil páginas de documentos, 40 mil páginas de documentos, e no dia seguinte apresentou um relatório de leitura. O cara leu 40 mil páginas da noite para o dia. Daí, apareceu lá entre os suspeitos de corrupção, tinha um sujeito chamado Roberto Campos. Daí, o dia o seu mercadeiro tiveram orgasmos, acatamos Roberto Campos, blá, 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 blá. Foi ver, Roberto Campos era um engenheiro da Odebrecht. Se fuder, porque ele foi uma palhaçada o tempo todo. Então, uai, o que é que eles têm que o Tiririca não tem? Eu sei o que eles têm. Eles são um pouco mais sem vergonha com o Tiririca. O Tiririca tem apenas a cara de pau de se apresentar para um cargo para o qual ele, obviamente não está qualificado. Mas o Lula está qualificado para ser presidente da República? Esse homem que subiu na vida mais que qualquer outro brasileiro. Enriqueceu a família, está lá o Lulinha que não me deixa mentir. Se você chegar lá o Lula está todo bonito de terno armani, com as unhas feitas, bonitinho. Ele se enfeitou todo, passou a fumar cigarro importado, um whisky importado. Começou a só tomar uma pinga. daí começou a tomar champanhe e ver o Clicô e whisky importado, essa coisa toda. Mas não aprendeu a ler, filho da puta. Só isso já mostra a personalidade inteira. O cara é, vamos dizer, ele é uma futilidade. O Lula é uma bolha de sabão em torno de um peido. Quer dizer, é, é, botaram sabão no culo de alguém que se peidou, saiu o Lula. O cara é vazio, o homem vazio, é uma vergonha. Né? Agora, como é que pega um sujeito fútil desse e coloca na presidência? Então, se o Lula pode ser presidente da república, o Tiririca pode ser deputado, pode ser senador, pode ser presidente. E garanto, o Tiririca não roubaria tanto quanto o Lula. o Tiririca não seria capaz de inventar o mensalão e o Lula inventou, porra. Inventou e foi o chefe, chefeou essa coisa e a mídia inteira, né, só blindando o cara. Você pode falar do mensalão, pode falar dos deputados, mas não toque no presidente da república. Protege o caramba da filha e ele ainda sai chorando. Ah, levei mais e se mataram, Jesus Cristo. Porra, tem que dar uns tapas na cara do desgraçado, porra. Não adianta nem dar tapa quando você bate num sujeito, você tem alguma esperança que ele melhore. agora dar tapa no Lula e perder tempo, né. Quer dizer, é a coisa de uma degradação, de uma baixeza que não merece comentário. Mas, vocês que estão aí dentro do Brasil, vocês não conseguem ver a coisa, como é que diz, com as proporções que ela tem. Porque se a gente conta com o americano o que se passa no Brasil, o senhor simplesmente não acredita. Não acredita, porque é palhaçada demais, é grotesco demais. Está, não é que está além da imaginação humana, está aquém da imaginação humana. É idiota demais. Então, o americano não acredita. Agora, depois que você explicou, várias vezes mostrou as notícias, o cara começa a acreditar, daí ele começa a olhar para você com uma cara de piedade, que é um negócio, assim, a coisa mais humilhante do mundo. Ele olha para você, assim, como se pensava, coitadinho do rapaz, ele nasceu no Brasil. agora você está aí, dentro você está achando, você está achando a coisa como se fosse tudo normal. Quando reclamam, reclamam nos mesmos termos com que, digamos, um deputado britânico reclamaria do governo, do governo trabalhista ou conservador. quando a situação é tão diferente, duas situações absolutamente heterogêneas, quando você usa a mesma linguagem para falar das duas, é porque tem alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Zé Serra só teve 33% da votação. E mereceu. Mereceu isso. Ele não vai ganhar no segundo turno. É quase impossível. A não ser que ele tome algumas providências. a primeira providência é o seguinte. Se ele tirar o vice-índio da costa, ele vai perder uma boa parte dos votos porque ele os deve ao índio da costa. Porque ele não ia ter voto nenhum. Mas como o índio da costa conseguiu ocupar um espaço, então o pessoal votou, não votou no Serra, votou no índio da costa. Agora ele vai tirar o índio da costa, votar a Marina, como estão cogitando de fazer, ele vai perder voto porque o pessoal da Marina não vai ir atrás. O pessoal da Marina vai para a esquerda, meu Deus do céu. Uma aliança política entre líderes não garante eleitorado, meu Deus do céu. Quando é que vão entender isto? Garante eleitorado só se for eleitor de Cabresto, aquele que vota no qual o chefe mandou votar, o que não acontece no Brasil. No Brasil as pessoas não votam em partido, elas votam em pessoas. só quem vota em partido é militante de esquerda e a turminha que vota na Marina é tudo militante de esquerda. Então eles vão votar no candidato que for mais de esquerda e não naquele que a Marina indicar. Se a Marina indicar o Zé Serra, está ferrado o Zé Serra. Então, em segundo lugar, durante a campanha falou-se, o índio da costa começou a falar e depois o Zé Serra também falou, embora blindando a pessoa do Lula novamente e dizendo até que o Lula está acima do bem e do mal. É a coisa mais absurda que... Veja, nem mesmo um militante do PT pode dizer isso do seu líder. Agora, o cara da oposição dizer que o seu adversário está acima do bem e do mal, ó Zé Serra, tu quer perder, tu quer apanhar, tu gosta de apanhar, pô. Nunca vai aprender, nunca vai aprender. Por quê? O Serra é o simples seguinte, ele é mandão autoritário e fraco. É o pior tipo de líder que existe é esse. O cara é mandão e fraco. Outro que é mandão e fraco é esse Tarso Genro. Porque o dia que o Bolsonaro jogou merda na cabeça dele, ele baixou a cabeça e ficou quietinho. Então, ele se faz de fortão quando sente que está resguardado. Quando estiver atacado, pô, o rabo entra as pernas e fica quieto. Isso quer dizer, para derrotar o Tarso Genro bastava intimidá-lo. Agora, a Ieda Cruz, ela não consegue intimidar uma barata. Como é que vai intimidar o Tarso Genro, meu Deus do céu? A mulher é uma coitada. É aquela que os caras... não fizeram aquela manifestação, tamparam a porta da casa dela, não deixaram a governadora sair. Mas se eu fosse o governador, eu saia lá com o revólver em punho, eu matava três ali. Falei, matei legítimo para a defesa. Exerci a minha autoridade. Agora, ela vai se fazer de coitada. No Brasil, todo mundo só quer fazer de coitada. Ser corajoso virou um defeito moral imperdoável no Brasil. imperdoável. Todo mundo tem que mostrar que é mais cagão que o outro. É concurso de caganeira nacional. Então, eles mencionaram na campanha o episódio da ligação PT-FARC que é a coisa mais comprovada da história nacional. Está comprovado oficialmente nas atas do Foro de São Paulo. E tem mais não sei quantas provas, como é que diz, circunstanciais também. Por outro lado, a ligação das FARC com o PCC estão na mão do Rizzo Odilon de Oliveira, que já apresentou isso várias vezes e ninguém está ligando. Olha, se o PC está ligado para a FARC e o FARC está ligado com o PCC, então formou-se uma cadeia de comando aí, meu Deus do céu. Então, denunciar isso durante uma campanha é bom que se faça, mas está longe de ser suficiente. Por quê? Candidatos em campanha não fazem denúncias. Eles apresentam programas de ação. Se ele simplesmente oferece uma denúncia, ele está apenas falando mal do adversário. Isso não significa nada. Se querem ganhar a eleição, eles têm que se apresentar com um programa de ação contra a criminalidade de alto nível e têm que prometer destruir a máquina de corrupção petista. Então, eles têm que se apresentar e dizer, eu sou candidato para destruir a máquina de corrupção do PT, que está aliada às FARC e ao PCC. É a primeira coisa que eu vou fazer. Chegando na presidência, abrir inquérito contra esse desgraçado, averiguar tudo sobre a ligação PT-FARC, tudo sobre o Foro de São Paulo, tudo sobre a conexão da FARC com o PCC e botar toda essa gente na cadeia. O cara deveria se apresentar dizendo, esse é o meu programa de governo. Quem apresentar esse programa de governo ganha 70% dos votos. Agora, te digo para vocês, Serra não é homem para fazer isso. Não tem dois colhões suficientes para fazer isso. E também tem rabo preso, porque Serra é um membro da família Allende. É casado com o gênero da família Allende. Então, ter rabo preso com o comunista e a lei do mar não é um homem de coragem. A ideia é sempre se apresentar com bonzinho, bom moço, etc, etc. Meu Deus do céu! O que é isto? Vocês imaginam Napoleão Bonaparte se fazendo de bom moço? Vocês imaginam Júlio César se fazendo de bom moço? Você imagina Luiz XIV se fazendo de bom moço? Você imagina Winston Churchill se fazendo de bom moço? Você consegue imaginar Abraham Lincoln se fazendo de bom moço? O que é isto, minha gente? Eles estão promovendo o Brasil a figura do anti-líder. O cara, ele chega lá e diz não, não sou líder de coisa nenhuma, eu sou office boy aqui. E eu aqui não mando nada, eu sou coitadinho, só faço o que me manda. Então, o cara entra com esse para aquele sorriso amarelo, bobo, do Zé Serra, Zé Serra, aprenda a te fazer respeitado, apresente um programa, não é fazer uma denúncia vaga, porque você faz a denúncia tão vaga que você nem toca no nome do Lula. Fazer a denúncia já não é suficiente, e eu ainda vou escrever um artigo dizendo isso, se alguém aqui tem algum contato com o pessoal do Zé Serra, ensinem isso para ele. Candidato em campanha não faz denúncia, candidato em campanha apresenta um programa de ação e promete a solução do problema. A solução do problema é o seguinte, o problema são os 50 mil brasileiros que vêm morrendo assassinados todo ano, a maior parte por causa de negócio de tráfico, narcotráfico. E tudo isso aí sobre o patrocínio do governo petista que protege as Farc. Está certo? a coisa até fica difícil de escrever porque você tem aliança, vamos dizer, com o Gustavo, com o Correio, etc, etc. E todos os pessoal têm intercâmbio de proteção das Farc. Se tem o problema com as Farc de um lado, eles puxam para o outro país e para o outro. Então, você tem uma rede continental de proteção das Farc, não é só o PT. Então, seu Zé Serra, se tu é homem, a presença com o programa de ação, olha, o país está dominado por uma quadrilha de assassinos, genocidas, narcotraficantes e eu me apresento, candidato à presidência para destruir isto. Você virará um herói nacional, mas tu não quer ser herói nacional. Tu quer ser um bom moço que a mamãe vai passar a mão na sua cabeça careca, está entendendo? E dizer, meu filhinho, é isso que você é, porra. Então, não tem homem nessa porcaria, meu Deus do céu. E quando eu falo que os caras estão, quando eu chamo os caras aqui de viado e boiola, não estou me referindo a sexualidade, não é questão de ser gay, não. Porque, olha, Júnior César era gay, mais viado que Júnior César é difícil, e era um líder de verdade, e mandava naquela merda. Então, não estou falando da viadagem anal, estou falando da viadagem moral. Porque o que você faz com o seu orifício anal, meu filho, só prejudica você mesmo, você pega o hemoróide. Agora, viadagem moral, você está destruindo o país inteiro, você está entendendo? então, Júnior César, vê se aprende, se você quer ser candidato para ganhar, então, é o seguinte, todas as pesquisas no Brasil mostram que o eleitorado é maciçamente conservador, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, todos eles são contra aborto, todos eles odeiam narcotráfico, apresente-se como candidato desta gente. Não fale genericamente, ah, os problemas da segurança, não é assim que se fala, não é assim que se fala, isso é linguagem, você, assim, você se qualifica para ser diretor de um departamento, para ser um burocrata, não para ser um líder, não para ser um presidente, o presidente é um condutor moral da nação, ele tem que dar um exemplo, ele tem que ser o modelo do brasileiro, como é que o brasileiro tem todo mundo cagão? Porque o pessoal da Farc não é cagão, o pessoal do PTC não é cagão, eles têm coragem, será que as únicas pessoas que têm a virtude da coragem no Brasil são os bandidos? Meu Deus do céu, o que que é onde... Ver, isso é a inversão moral completa, isso aí não tem volta, minha gente, se o Brasil continuar nesse caminho mais dois anos, nunca mais se levanta, não venham para mim com essa conversa de Brasil grande potência, porque os caras pensam só no ponto de vista econômico, vocês são tão idiotas, o pessoal que analisa coisas com base na economia, meu Deus do céu, por exemplo, agora todo mundo diz, a China vai ser a maior potência dominante, porque vai ser a maior economia, papapá, papapá, a China era a maior potência econômica do mundo em 1832, presta atenção, e o que que era a China internacionalmente? Não era nada, era um país que tudo quanto é estrangeiro, e lá, dava pontapé na bunda do imperador, o imperador dizia assim, senhor, todo mundo mandava na China, porra, e era a maior economia do mundo, a Índia, na mesma época, era a maior economia do mundo, sob domínio britânico, ser maior na economia não é ser o poder dominante, quando é que vocês vão entender isso, porra? Economista tem merda na cabeça, esse pessoal que faz análise baseada em economia, assim, eles leram o Karl Marx e acreditavam, o pessoal liberal acredita que a economia rege o mundo, então estão assombrados, pelo, sabe, é o suco do Karl Marx, se apossou neles, toda noite vocês estão dormindo, vai lá o Karl Marx dar uma enrabadinha neles e eles gostam, porra, acreditam nesse vigarista, a economia não rege nada, minha gente, a economia é efeito, a economia é como se fosse, não sei, uma massa amorfa, hipersensível, está entendendo? Qualquer coisinha abala, qualquer coisinha muda de direção, uma decisão politicamente forte modifica, destrói ou constrói a economia do dia para a noite, a economia é a parte mais frágil e sensível da sociedade, ela não é o motor da sociedade, é a parte movida, o que move a sociedade é a ação humana, a ação humana deliberada, contínua e bem pensada em todas as esferas, na esfera política, na esfera militar, na esfera cultural, se você tem a visão correta da realidade, visão realista, e você age de maneira contínua, persistente e eficaz, você ganha, é uma questão de tempo, o PT ganhou por quê? porque continuou durante 40 anos a mesma política, o PT no começo não se incomodava nem sequer de ter a menor votação, ele não cedia e não fazia aliança, por quê? porque ele estava construindo a força ideológica, que acabou por se sobrepor às outras, então, peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? É Marcelo, como vai de São Paulo? Marcelo, tudo bem? Tudo bem, faz tempo que eu não ligo e... Liga! Muito bom, queria perguntar para você o seguinte, eu vi lá o site do defesadademocracia.com.br onde nós vimos lá o quê? Na verdade, um monte de viúvas da esquerda, né? agora abandonadas. Não sei se já saiu. Como é que está lá Hélio Bicudo? Exato, as viúvas estão lá. Hélio Bicudo faz um manifesto contra você mesmo, porra. Eliane Cantanhese, é... Dom Paulo Evaristo, naquele manifesto, vale para um atestado, está certo? De vigarista, é atestado, eu sou vigarista, eu enganei todo mundo, vale para uma confissão. É. Eles assistiram a transfiguração aí do Lula, que era um sindicalista que reverberava, na verdade, ideias democráticas, sem saber o que é democracia verdadeiramente? Ou, ou, estava escamoteando... Mude o segmento, leia os documentos internos do PT, e você vai ver que o programa de fazer a revolução e de enganar todo mundo com a linguagem democrática já está lá. O Lula não é o inocente, não é um sindicalista democrático que depois mudou. Não! Mas já na eleição de 2002, ele deu a entrevista ao El Templo, dizendo, olha, nós estamos com toda essa linguagem democrática, mas é só para enganar os caras. Ele disse isso, É, e no fundo, eles estão assistindo agora a, 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 o que, a postura autocrática do Lula, ou tirânica, ou ditatorial, o que seja. Agora, o fato é que a guerra, eu digo, no que diz respeito às ideias, né, ela precisa ser vencida, né? Então, eu queria saber o que você acha de suportar ou não, por exemplo, um movimento como esse. Não, eu, a gente tem que apoiar. Mas a gente tem que apoiar e fazer mais, tem que fazer o que eles não fizeram. Eu tenho que dizer, apoio as suas palavras, acrescento mais estas. Primeiro, não é que o Lula mudou, o Lula sempre teve esse plano e ele confessou, vocês aqui quiseram enganar a nação vendendo essa imagem do falso Lula, Lulinha, paz e amor, Lulinha, democracia, foram vocês, Helios Bicudos, Elianes Cantanhezes e outros. Por vocês que venderam essa imagem, vocês são culpados disso. Então, não é que não aceitamos a sua assinatura no manifesto, aceitamos sim, só que você tem que pôr um PS. Estou lavrando a minha aqui assinatura contra mim mesmo, mas eles não são homens para dizer isso. Bom, Elianes Cantanhezes não tem obrigação de ter duas bolas, mas o Lulinho Bicudos tem as bolas podem estar velhas, mas as minhas também estão. Agora, olha aquela imagem de santo, nenhum petista é santo, nenhum esquerdista é santo, são todos vigaristas. O esquerdismo é vigarice na sua essência. A promessa de um futuro melhor a ser realizado mediante a concentração do poder é a grande vigarice da história humana. quem quer que venha com essa promessa deveria ser mandado para cá e levar um chute do cu, você fica quieto, cala a boca burro, vai lavar chão, você está entendendo? Vai ser frentista de postos de gasolina que essa é a sua capacidade. Todos eles são culpados disso. É, um dos depoimentos que chama a atenção nos vídeos, Olavo, esse é muito triste, é do irmão do Celso Daniel, o Bruno Daniel, porque ele de fato, eu não sabia, e vi lá no site, deve ser verdade, né, que ele já é reconhecido, ele está exilado na França e ele é reconhecido como um perseguido no Brasil. O Brasil está cheio de exilados. Eu estou dando para você, eu fui testemunha técnica no processo de um policial brasileiro que teve um tiroteio com narcotraficante e daí foi jurado de morte e o pessoal, as autoridades, em vez de dar apoio para ele, tiraram da seringa, tá entendendo? O cara então veio correndo para cá, eu fui testemunha técnica, eu vi isso, o primeiro brasileiro que foi oficialmente exilado aqui, mas extra-oficialmente tem um monte, inclusive eu, eu estou aqui alto exilado, claro, mas não por esses motivos, claro que a ameaça de morte, eu já era colecionador de ameaça de morte, toda semana chegava três ou quatro, né, não é por isso que eu estou aqui, eu estou aqui porque eu não aguentava mais essa, tanta baixeza, tanta estupidez em volta de mim, eu ia ficar maluco, eu ia sair na rua batendo nas pessoas, porra, não aguentava mais isso aí, então eu vim aqui porque o negócio aqui é mais respirável, tem problema também, mas é mais respirável, mas o Brasil está cheio de exilado e pessoas, vamos dizer, de alta qualificação técnica que saem do Brasil, também porque não aguenta o ambiente e vem para cá, vem para as universidades daqui, é bem recebido, né, tem uma atmosfera boa, isso está acontecendo, quer dizer, o ambiente opressivo, opressivo e depressivo que criaram, e o caso, está mais que provado que o PT está envolvido na coisa, até matou, não só o cara, que matou um monte de testemunhas dele, agora ninguém quer investigar, ninguém tem culhão para investigar, nem ele, não é o caso do prefeito de Campinas, e sobretudo essa ligação do PT-FARC, tem gente que tem a cara de pau de duvidar, você mostra lá o documento do PT jurando solidariedade integral à FARC contra o governo da Colômbia, está assinado por todos os representantes de cento e tantos partidos políticos e incluindo o Lula, está aqui a solidariedade, não fui eu que inventei, são eles que estão dizendo, e ainda tem gente que diz, será? Eu chamo isso assim, do meio do piu-piu, será que eu vi um gatinho? Olha, Olavo, outra coisa, finalmente, já que você mencionou o seu auto-exílio, eu também deixei de ligar um pouco aí no programa e de frequentar o fórum lá no Orkut, até porque também mudei, me auto-exilei, né? Na verdade, minha mulher exilou a família inteira, porque ela não dormia mais, né? E nós fomos para Portugal, estamos vivendo em Portugal, né? E Santa Terrinha? Santa Terrinha, mas um ambiente melhor, viu? Um povo bastante conservador, eu sei, problema... Inclusive intelectuais portugueses, né? São assim, de fazer o brasileiro ficar com vergonha, meter a cabeça, descarga. Agora, lógico, tem problemas também, mas o fato é que a gente às vezes precisa ir mesmo, né? E eu tive aí o ultimátum aí da família inteira, não teve jeito. E acho que eles estão certos, eu não estava errado, não. de qualquer sorte, queria te deixar um abraço, né? Muito obrigado, Marcelo. Vou ligar e lhe dar os parabéns aí pelo programa, um grande abraço. Obrigadão. Ligue-se, tchau, tchau. Tem mais alguém na linha. Alô? Alô, Alavo? Eu? Ah, não sabia que eu estava no ar. Olha, é Renato aqui do Canadá, tudo bem? Renato, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu só fazer um comentário, eu já sou ouvinte frequente, já faz anos, dois, três, quatro anos atrás, leitor frequente das antigas colunas, parabéns aí pelo programa, pela mentalidade e tudo, e eu só vou ser muito rápido. Você está falando aí dessa propaganda política, você já viu aí nos Estados Unidos que vai ter eleição agora, legislativa? Quando um candidato quer fazer propaganda dele mesmo, ele faz a propaganda usando o outro. É igual a Coca-Cola, quer fazer propaganda da Coca-Cola, ela usa Pepsi. Mas é o certo. É o certo. Mas no Brasil, o pessoal fala que não pode falar nada, que não pode apontar defeito, não pode falar nada. Esse povo tem que vir nos Estados Unidos e ver o que é propaganda eleitoral democrática aí para aprender e parar de ficar assim. Você tem toda a razão. só precisa ver como é uma eleição americana, as coisas horríveis que se falam. E não é só falar, não, porque só criticar não adianta. Você tem que apresentar um programa de ação. Eu vou fazer isso, imagino, imagino, para ferrar, que é desgraçado, botar isso na cadeia. E no final, está lá o nome. A propaganda foi patrocinada por fulano, fulano, ciclano. Associação XYZ. Está lá. É o pessoal do nome de onde veio o dinheiro. A outra coisa que eu queria falar com você era o seguinte, é só para ficar prendido ao cotidiano, porque o escopo da sua fala é muito grande, não tem como, né, elogiar tudo. Você já viu agora aí nos Estados Unidos, tem pouco tempo atrás, essa semana que passou, uns três ou quatro estudantes colegas gays cometeram suicídio nas universidades porque os colegas deles transmitiram as relações sexuais que eles tiveram dentro do alojamento com os quais compartilhavam com os outros colegas que não eram gays. E agora, a mídia e todo mundo está querendo culpar aqueles que transmitiram o ato sexual desse pessoal, ao invés de se focar no motivo pelo qual a pessoa cometeu suicídio, ela cometeu suicídio porque no mundo estava engargonhada. de denunciar que o cara é gay, isso aí o próprio movimento gay faz, ele não gosta de gays dentro do armário, eles abram o armário. O sujeito um dia teve lá a tentação, bebeu umas e outras, falou, ah, eu vou dar para o fulaninho. Por exemplo, eu decido, eu vou dar para o senhor Eduir Ferro. Vocês nunca viram a cara dele, vocês não imaginam o que eu estou falando. Mas vamos que pouco eu enchei que a minha cabeça, não, eu vou dar para o Eduir. Pronto, e daí nós vamos lá no dia 5 e nós acordamos os dois, né, puta que cagada que nós fizemos, uma coisa horrorosa. Pronto, daí os caras já filmam aquilo e dizem, pronto, os dois são gays. Ora, meu Deus, eles sempre fizeram isso, Lord Barron, um poeta, Lord Barron comiu 290 mulheres e dois rapazes. Pronto, virou gay. Quer dizer, entra já o rol dos gays, o próprio movimento, o gay faz isso para forçar o sujeito a aderir ao movimento. É claro que é uma coisa perversa, porque todo mundo tem direito à sua privacidade e, sobretudo, quando é jovem, tem direito à experiência, a experimentar para ver se você quer aquilo ou não. se você vai lá dar uma vez e falar, esse negócio dói, eu vou desistir. Pronto, acabou. E daí ele casa com a mulher, ela é uma vida normal, está tudo certinho. Agora o pessoal pega e destrave a vida do cara, fala, nós destruímos a sua vida ou então você entra para o movimento. Então o que ele tem? Quem vai assumir, agora sou gay. Ele não quer mais dar, mas ele vai ter que continuar dando porque agora assumiu e espiou a camiseta. Isso aí é que tem bebida. Eu quando era jovem eu bebi pra caramba. Eu odiava beber, mas todo mundo de volta bebia, eu enchia a cara também. Um dia eu falei, pô, eu não tenho profissionalidade, vou parar com esse negócio. Aqui, eu vou falar a última coisa antes de desligar para dar oportunidade para você continuar e os outros ouvintes também participarem. Saiu agora aqui nesses jornais da CBS, ABC, sei lá o que, da 7, 8 horas, um fulano que estava num estacionamento e viu um carro lá com a janela um pouquinho aberta e um cachorro latindo. E ele foi lá querer salvar o cachorro porque você sabe que animal aqui tem mais direito do que o ser humano, né? Você não pode encostar a mão, tem que tratar bem, que não sei o que, tudo bem, mas não tem que gerar. E o camarada foi lá e não conseguiu abrir a porta do carro. O que ele fez? Quebrou o vidro do carro. A proprietária do veículo que estava no supermercado chegou no estacionamento, chamou a polícia para o fulano e a polícia falou, meu filho, você vai pagar isso aí que você fez? Ou então você vai preso? Porque você não tinha, nem mas eu estava querendo salvar o animal pobrezinho do cachorro que não sei o que, puta merda. E a imprensa toda a reportagem falando que o camarada estava certo, que ele tinha que fazer isso mesmo, e dizer o que, e comprando o proprietário do carro, eu não entendo o sinal, está muito louco também isso aqui, de vez em quando. Eu vim deixando o cachorro no automóvel, porra. O pessoal vai lá, ele fica quieto. Ele nunca vai. Eu vou ligar aqui, um abraço para você, tudo de bom. E continua assim que a gente precisa, viu? Espera aí, tem mais gente aí. Oi, olá. Oi, olá. Olavo. Quem é? Eduardo, de Campinas. Eduardo, tudo bem? Como vai? Tudo em ordem, graças a Deus. Próxima semana estamos aí, na consciência da imortalidade. É uma boa viagem, será bem-vindo. Olavo, eu queria falar duas coisas. A primeira é que o senhor foi responsável a dizer que o Lula devia ser frentista de poços de gasolina. Porque, se ele for frentista, Olavo, como assim? Ele vai matar muita gente. Pois é, não pode dar uma bomba de gasolina na mão dele, tem ninguém que... desculpe. Alô? Ih, acho que caiu a linha. Ei, caiu a linha. Mano, muito bem. Então, enquanto isso, eu vou lembrar para vocês um negócio. Aqui o Tiago me mandou um e-mail pedindo indicação de alguns livros para o estudo do direito. Como eu sei que eu tenho muitos alunos de estudo direito, eu vou dar aqui uma lista de livros. Alguns deles, muitos deles estão traduzidos em português. Então, são livros clássicos, não são livros de atualização, são livros clássicos que todo mundo tem que ler. Então, o primeiro aqui, Simone Goiard Fabre, Goiard, escreve-se, G-O-Y-A-R-D, tracinho, Fabre, F-A-B-R-E, que nem o namorado da Marta Suplicy. Simone Goiard Fabre, espero que não seja parêntico. Os princípios filosóficos do direito político moderno, foi editado em português pela livraria Martins Fontes. da mesma autora, Simone Goiard Fabre, Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São livros da mais alta qualidade, eu nem sei como foram publicados no Brasil. Para quem lê italiano, lê o livro do Idino Petrone, Idino sem H, italiano, I-G-I-N-O, Petrone, P-E-T-R-O-N-E, Filosofia del Dirito. Deve haver tradução em outras línguas. Quem lê italiano prefere o original, Petrone, além de ser um grande filósofo de direitos, é um escritor maravilhoso. Outro autor italiano, Santi Romano, Santi, S-A-N-T-I, Romano, é, Romano, é, Princípios de Direito Constitucional Geral, foi publicado no Brasil pelas revistas tribunais de 1977. Deve ser acessível ainda a edição. Giorgio Del Vecchio, Del Vecchio, Giorgio, G-I-O-R-G-I-O, Del Vecchio, D-E-L, espaço, V-E-C-C-H-I-O. Lições de Filosofia do Direito. Tradução portuguesa pela editora Armênio Amado de Coimbra. Aqui, Jorge Ripert, Jorge com S final, Ripert, R-I-P-E-R-T, Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno, livro essencial. Aqui, Chaim Perelman, o grande estudioso da retórica, Chaim, C-H-A-I-M, Perelman, P-E-R-E-L-M-A-N, Lógica Jurídica, publicado em português pela livraria Martins Fontes. E, finalmente, o grande clássico do Rudolf von E. Hering, E. Hering escreve-se J-H-E-R-I-N-G, Lê-se E. Hering, A Evolução do Direito. Na verdade, o título Zwergenbrecht quer dizer é o impulso do direito, na verdade, mas foi traduzido pela livraria Progresso da Bahia em 1956. Vocês talvez achem cedo. Quem achar, faz um monte de PDF distribui para os amigos. E, por exemplo, Progresso da Bahia em 1956. Rudolf von E. Hering, A Evolução do Direito. Além do mais, coisas indispensáveis são a filosofia do direito do Miguel Reale e as lições introdução à filosofia, à ciência do direito também do Miguel Reale ando-vos editados pela Saraiva, em São Paulo. Então, fica aí, tem aí leituras para alguns meses. Tenha mais alguém na linha aí. Quem é? Alô. Alô. Professor Olavo? Eu. Boa noite. Como é que vai, senhor? Quem é? Tudo bem? É Daniel Martilon de Londrina. Daniel Martilon de Londrina. Tudo bem? Tudo bem. Dr. Olavo, como é que vai? É o seguinte, professor, a respeito do caso que foi citado na semana passada, daquele padre, o Mauro Pedrinelli, Mauro Batista Pedrinelli, que havia proibido a entrega dos panfletos da ACNBB na sua paróquia. Pois bem, eu estive com ele hoje, né? Fui lá, peitar o homem, conversar com ele, ver qual era a opinião dele, o que que havia acontecido. E ele colocou algumas situações novas que não foram expostas na última conversa, na citação que foi feita no último programa. Então, eu me apresentei a ele como um simples observador, não como jornalista, eu não sou jornalista, minha profissão é fotógrafo, e coloquei para ele o que tinha acontecido. E ele colocou aqui dois fatos que eu achei no mínimo interessantes. O primeiro é que esse panfleto já havia acontecido uma reunião aqui na Arquidiocese e o próprio ex-bispo havia feito algumas restrições sobre a divulgação do panfleto, alegando que parte desse panfleto havia sido concebido por uma facção, uma pequena parte da CNBB, e não por toda a CNBB. É claro que isso é discutível porque... Bom, isso depois contra a CNBB e não contra o panfleto. Exatamente. Então, e o segundo fato que eu achei coerente é que realmente eles estavam dentro do que seria o território da igreja ou o espaço do que pertence a pedir autorização ao parco. Então, eu achei que ele foi até bastante educado, sabe? Ele está bastante constrangido com o fato. Houve um advogado aqui do André que eu não, ele não me informou o nome, mas eu vou procurar saber e ficarei, me informarei a respeito que... Você talvez tenha razão com tudo isso. tudo isso são detalhes irrelevantes para a história. Exato, então... Essa é a essência do problema. Pois não. É para votar em candidato abortista ou não? A resposta é não. Nunca. Você não pode votar em abortista, você é católico, você não pode votar em abortista, como você não pode votar em comunista. Exatamente. Então, eu fiz essa afirmação... Eu fiz essa afirmação... Sim, sim, não, não. O resto é conversa do demônio. Eu fiz essas afirmações a ele, inclusive eu tinha... A primeira iniciativa é que eu fiz uma carta e enviei para o orcebispo. Falei, olha, aconteceu isso, assim, assim, mandei com o link do programa, a fala do Grimaldo, a sua fala, tudo... Eles são a parte de tudo que aconteceu. Aí eles ficaram até um pouco ofendidos com, né, com alguns palavrões, que eu falei, olha, o estilo do programa é esse mesmo. Eu digo os palavrões pessoalmente, exercício, vou lá, eu não podemos discutir a coisa que... Exatamente, nós não podemos discutir essas coisas, tem que ser discutidas em aberto e o estilo do senhor é esse. E a gente ouve o programa porque quer, não é mesmo? Eles são... Se o cara é um bispo, né, ele faz parte da hierarquia da igreja, ele tem que agir de acordo. Se ele sai, se ele bija fora do pinico, meu filho, sobretudo se ele age de maneira que lhe mereça a excomunhão automática, apoiando o comunista, você não tem que respeitá-lo mais. Eu sei que o que eu estou dizendo parece anormal, tá certo? Porque a igreja é uma organização eminentemente hierárquica, a igreja não é uma democracia, tá certo? E as ordens vêm do Papa e se transmitem aos fiéis através da hierarquia. Então, normalmente, temos que obedecer à hierarquia integralmente, sem discutir. Mas na situação atual de total anormalidade, onde você não sabe mais quem é quem, né? Depois que descobriram 82 cardeais na loja maçônica P2, qual é a confiabilidade? Esses camaradas todos que estão aliados à comunista, aliados até à narcotraficante, se você, em nome do princípio da obediência, você obedece o cara que está mandando você fazer o mal, você está destruindo a igreja, meu filho. Então, uma situação anormal, você não pode continuar agindo normalmente, você tem que fazer uma anormalidade contrária. Então, a anormalidade é faltar com o respeito a quem desmereceu o respeito. Saindo dela, a coisa fica certa. Que nem meu irmão, meu irmão fez com o cardeal Dom Paulo Evaristo, que estavam lá roubando dinheiro devido a minha mãe que trabalhou na cúria. Ele entrou dentro da sala. Ninguém queria resolver o problema. Ele entrou, falou na cara do Paulo Evaristo, isso aqui é um bordel e você é um proxeneta. O homem resolveu a coisa em dois minutos. Em duas palavras. Então, professor, eu reitero novamente, eu simplesmente fui lá porque eu acho muito bacana aquilo que o senhor ensina e levo isso como verdade na minha vida. Nós temos que saber todo o processo, quer dizer, o status questione, não é isso? Quer dizer, o que aconteceu? Qualquer pessoas que foram lá. você fez a coisa certa. Não foi lá. Ele falou assim, você é a primeira pessoa a me consultar. Eu volto atrás e peço desculpa, mas sim com a maior facilidade. Então, exatamente. Todo mundo, se eu fiz a cagada eu volto atrás. Exatamente. Eu não caguei o mesmo livro. Ele ficou bastante, ele estava bastante chocado. Nós tivemos aqui em Londrina, não sei se o Grimaldo comentou com o senhor, nós tivemos dois casos aqui gravíssimos. Ficou chocado porque eu falei nessa linguagem, porque se ele chegasse com respeito, ele ia me pisar em cima. Vamos lá, vamos tentar chegar na verdade, professor. Eu lamento fazer isso, não é o meu temperamento, aqui minha mulher me conhece, meus filhos me conhecem. Eu sou o cara mais pacífico, bonzinho do mundo, quando me fazem de trouxa eu não ligo. Nunca me ofendo por coisa pessoal, se a pessoa me roubar, me prejudicar, eu não digo uma palavra contra ela. Mas nesses casos, meu filho, o que está em jogo é a honra da própria igreja. Exatamente. O cara não vai cuspir na minha igreja, na minha frente, não vai. Agora, eu gostaria que o senhor defende, então vem os bandidos, está entendendo? É, professor. O santo pediu a demissão, Jesus fez, convocou os bandidos que nem eu. É, eu queria dizer o seguinte, eu ainda agora, inclusive recebi uma resposta por e-mail do Silvio Grimaldo, esclarecendo que ele vai, está indo para ir fazer o curso e ajudar o senhor na próximo curso da semana que vem, não é mesmo? E daí ele me respondeu, contando mais detalhes, sabe? Então a gente está aqui observando o que está acontecendo com a fonte primária, né? Vendo ele lá, fala com o padre, fala com o bispo, para a gente saber o que aconteceu na realidade e colocar os pingos nos isso, né? É o que tem que fazer mesmo. É o que tem que fazer e, olha, a gente, e é difícil, hein, professor? E é ameaçador, a gente recebe ameaça, tudo que é lado é uma selva, é um... É um troço... Mas tem um bando de filha da puta e vigarista que se apossou da igreja e está lá, farsantes, comunista, abortista, satanista, que está lá no cargo de bispo até de cardeal. Nós temos que tirar essa gente, porra! Eu ainda não cheguei a uma... É o do Papa, porque o Papa está cercado de bandido lá, porra! Então, eu confesso para o senhor que eu não cheguei ainda a uma conclusão sobre este caso, tá? Eu realmente fui lá, olhei no olho, vi que o homem estava, assim, magoado, chateado com o troço. Então, eu fui lá, fiz outras perguntas para ele, que depois eu vou passar esse esclarecimento por e-mail para o Grimaldo, é claro, eu vou precisar escrever isso com muita calma. Então, avise para esse padre que homem não fica magoado, quem fica magoado é menininha. Aham. Tá. A gente tem que ter, a gente não tem que ter nenhum sentimento baixo, nem ódio, nem mágoa, nem ressentimento, nada disso. A gente tem que ter... E o pior... O pior... O pior deles já... A gente tem que pedir desculpa e voltar atrás. E o pior é essa autopiedade. Essa autopiedade que a gente vê no Lulim aí o tempo todo. É muito feio isso, meu Deus do céu. Porque eu fui muito pobre. Ai, meu Deus. É, eu nasci pobre, minha mãe é o senhor alfabeto. É. É. Eu era mais pobre que o Lula da infância. Além de pobre é doente. Agora vou ficar com floradeira. Ah, você tem que pedir dinheiro porque eu era pobrezinho. Só que eu não sou mais, porra. E eu... Professor, nós estamos aqui investigando os fatos, levantando a verdade e tudo isso com a benção da nossa Virgem Maria, não é mesmo? Eu acho muito bacana o senhor fazer essa oferta de que nesse programa, no seu programa, a gente não... sempre protegidos pela... pela... pela Virgem Maria, pelo Padre Pio, isso é... isso é muito bacana. A gente realmente fica muito preso a essa... essa consciência que está se formando e vários estudantes e vários amigos que estão participando dos seus cursos e tomando essa... esse horizonte como meta, né? Muito bem. Então, no que mais você... Vamos continuar. Vou continuar aqui observando os fatos e qualquer novidade eu lhe telefono ou falo direto com o Grimaldo e a gente vai esclarecer isso num momento. Obrigado. Um grande abraço, professor. Um grande abraço. Fique com Deus. O Silvio... Falar em Silvio, ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Pô, tem dois alunos do Olavo que são frentistas e nenhum deles é o Lula. O Olavo deveria se pedir ter certo e dizer logo que essa dele Lula e companhia não serve pra porra nenhuma. Então, não vão ser frentistas. Se o cara pedir emprego de frentista, recuse. E não manda ele limpar a privada porque ele pode cair dentro da privada, porra. Agora, aqui, o Bernardo Vieira Emerick disse que começou organizando uma marcha contra o aborto. Excelente iniciativa. Agora, eu gostaria de pedir que o senhor pediu para os colaboradores do Mídia Sem Máscara e nos ajudaram. Certamente, escreva para eles e você tem todo o meu apoio. Infelizmente, aqui no meu papel não saiu o seu endereço de e-mail para contar, mas escreva para o pessoal do Mídia Sem Máscara e eles vão te ajudar. aqui, recebi uma carta excelente do Kevin Campos. Exprimindo meu sincero entusiasmo, sentimento e respeito e real admiração para a sua pessoa que trabalha. Muito, muitíssimo obrigado. daí ele faz uma pergunta pessoal, que tipo de ferramenta eu poderia ser que utilizar no mundo e ter essa forma de consciência? Olha, Kevin, o negócio é o seguinte, o que o Brasil mais precisa é formar uma nova geração de intelectuais, porque sem a liderança intelectual não tem liderança política, não tem nada. nós estamos, vamos dizer, atrasados 40 anos nisso. O negócio é estudar e formar uma camada de estudiosos sérios para que a próxima geração possa ter uma classe política melhorzinha. Agora, a classe política não pode sair do nada. Isso leva 20, 30 anos para formar. Espera aí, eu acho que o nosso tempo acabou, né? É. Então, infelizmente, acabou. Não deixem, por favor, de colaborar ali com a Graça Salgueiro no site notalatino.blogspot.com. Entra lá e contribua, pô. Não dá para essa mulher continuar trabalhando de graça eternamente, pô. Enquanto está aí os caras, Luiz Garcia, Luiz Nassif, tudo tem cheio de dinheiro para fazer merda. Não é possível, porra. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau.